A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Bias, a solução em alojamento móvel para seu evento. Na prova Doma de Ouro para participar da etapa de um ano de freio, o conjunto Cavalo-Cavaleiro precisa ter corrido o redomão da BCC, organizado no ano anterior. A partir desta fase, o animal troca o bocal pelo freio, corre no mesmo dia andadura, figura, volta sobre patas e esbarradas, mangueira, onde apenas uma parte é cobrado e campo. Vale lembrar que os cavalos entram em pista por ordem crescente de idade e a partir da mangueira por ordem crescente de pontuação. Para vencer a prova Doma de Ouro, é preciso ter maior pontuação na soma das duas etapas, redomão da BCC e um ano de freio.